Olá a todos do canal Hot Notícias, muito bem gente, estamos aqui começando mais um compiladão de notícias porque agora fazemos assim, ao invés de colocarmos notícias picadas, colocamos todas em um vídeo só e nesse vídeo aqui galera, olha só o que eu trago para vocês 1. Vamos falar de Sérgio Guizé e Bianca Bin galera, vocês vão saber tudo o que está acontecendo nesse relacionamento e preparem-se para o que vocês vão ouvir já já porque antes temos aqui Gleice Damasceno com Paula do BBB, a campeã do BBB 18 Gleice com Paula, campeã do BBB 2019 e uma polêmica forte está rolando entre as duas aí na internet por incrível que pareça, as campeãs estão se bicando e a treta está rolando tá certo? E vocês já opinem aqui antes de mais nada vocês preferem Gleice ou Paula? É a pergunta que eu faço para vocês vamos encher essa aqui de comentários e vocês me dizerem quem vocês gostam mais de Gleice ou Paula e também galera, antes de detalhar essa notícia, peço like que é muito importante vocês sabem, para o YouTube e tal, é bem importante o like e também se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ok? se inscreve, não se esquece porque aqui são apenas hot notícias galera, é o seguinte, vamos começar falando aí de Gleice Damasceno e Paula, ok? tá rolando uma polêmica bem grande o que acontece é o seguinte galera, a Gleice definitivamente não está passando por um momento dos melhores tivemos na semana passada por esses dias o acidente do Wagner que acabou atropelando um ciclista com o carro dela nós colocamos tudo isso aqui no canal e o que aconteceu foi que a Gleice foi até o local deu todo aquele apoio para o Wagner que também deu todo o apoio para o ciclista fizeram a parte deles, ok, tudo bem só que aí tivemos um problema, né? bom, antes de mais nada, vou registrar aqui mais uma vez que o ciclista ficou bem também mas o carro da Gleice foi apreendido, exatamente fizemos esse vídeo aqui ontem o carro dela estava com o IPVA atrasado aquele Fiat Cronos que ela ganhou no Big Brother e além do IPVA atrasado, o licenciamento também e nada mais, nada menos que nove multas por excesso de velocidade, né? inclusive nós aqui no canal nos perguntamos o que estaria acontecendo para a Gleice não ter pago esses valores, né? já que ela ganhou aí um milhão e meio será que ela teria perdido esse valor todo? bom, pessoal, é o seguinte em relação à situação do carro dela vamos atualizar aqui tudo para vocês já está tudo quitado ela disse aí através do seu Instagram, da sua rede social que já está tudo resolvido esse problema, né? estranhamos bastante ela não ter feito isso antes mas, ao que parece, está tudo resolvido ela já deve até ter retirado esse carro nesse momento, ok? em relação à Paula olha só o que aconteceu a Paula fez uma postagem mandando uma diretaça indiretaça queiram vocês entenderem como quiser mas a verdade é que ela realmente deu uma direta para a Gleice em relação ao que a Gleice falou antes nós já vamos repetir o depoimento da Gleice aí através do seu Instagram aonde ela fala muito sobre os ataques que ela vem sofrendo na internet, né? e ela fez um depoimento bastante abalada ela chorou muito mesmo nesse depoimento aí que ela fez e nós vamos já já relembrar o que aconteceu agora eu vou abrir aqui para vocês a postagem da Paula, galera olha só o que ela falou deixa eu aumentar aqui um pouquinho essa letrinha e agora sim é de cortar o coração de ver tristinha sim e de pensar que você foi uma das pessoas em que não se lembraram que as palavras machucam que aqui do outro lado tem uma pessoa que no momento mais difícil viu você no meio da multidão me esfregando embaixo dos seus pés saiba que eu torci muito por você no BBB e quando eu saí da casa você foi uma das pessoas que me julgou me atacou e me ensinou a ser forte e não demonstrar minha fraqueza em um vídeo dessa forma seja forte ser acusada sobre nosso caráter e essência de algo que nunca fomos dói muito mais do que ver palavras soltas de pessoas que julgam uma pequena atitude sem saber o contexto da história espero que o que você vem lendo te sirva de aprendizado para que você não faça mais com as pessoas o que não gostaria que fizesse com você e ainda assim admiro muito a pessoa que você é e eu vou te contar um segredo olha ao seu redor a multidão que te ama foca neles sorri por eles porque eles te defendem em todas as situações não merecem nos ver dando importância para a minoria não a Paula faz uma mistura de digamos assim alfinetada e também ela acoberta um pouco a Gleice enfim é uma mistura dos dois Deus está olhando por nós a todo momento siga forte sua história é muito maior do que esse momento galera é o seguinte então a Paula entre outras palavras ela deu aquela cutucada na Gleice mas por outro lado disse para não se importar tanto esse negócio todo para ser forte ok e a Gleice? a Gleice não ficou quieta ela pegou mais a parte em que a Paula deu uma alfinetada nela e acabou respondendo a ela e vejam bem qual foi a postagem dela entre outras palavras o que foi que ela disse ela disse basicamente o seguinte que não tem como ela ter empatia por uma pessoa homofóbica não tem como ela ter empatia por uma pessoa racista é foi isso basicamente o que Gleice relatou lá no seu stories ok então ela acabou colocando ainda mais lenha na fogueira e tudo isso começou quando o Gleice fez a seguinte postagem eu estou na realidade muito pensativa reflexiva mas estou bem apesar de estar muito emocionada assim ver alguns comentários na internet me chateiam em ver comentários até de algumas pessoas do meu estado que eu conheço sabe a minha vida sempre foi eu meus irmãos e minha mãe minha vida inteira depois do programa muita gente chegou muita gente chegaram para agregar também outras não enfim o seu comentário mesmo eu não tendo contato com vocês o seu comentário afeta ele machuca eu estou falando isso de uma forma geral bom esse aqui é um resumo do que a Gleice falou ela também disse que às vezes é difícil aguentar algumas pessoas mesmo eu achando me considerando uma pessoa que passou por muita coisa na vida às vezes leio o comentário e me sinto muito machucada né então tudo começou com esse desabafo da Gleice daí a Paula acabou respondendo o que eu falei lá na cima e deu essa treta toda e a Gleice acabou rebatendo ela e agora galera vamos aguardar por novos acontecimentos tá certo sempre colocaremos aqui no canal informações atualizadas e agora o que você pensa a esse respeito desse assunto especificamente quem tá certa Gleice ou Paula e agora sim vamos falar de Sérgio Guizé e Bianca Bin e o que pode acontecer escutem o ator Sérgio Guizé que está na novela A Dona do Pedaço está casado com a atriz Bianca Bin desde 2018 e a cerimônia do casamento foi na Amazônia muita gente acha que eles só namoravam os dois começaram a se relacionar nos bastidores da novela O Outro Lado do Paraíso porém segundo Lene Sensitiva o casamento dos dois irá acabar essa previsão foi publicada pelo site TV Foco foi mostrado um desgaste muito grande entre os dois e novos parceiros para ambas as partes eles vão seguir caminhos diferentes a relação deles não dá frutos vai acabar comentou a Sensitiva vale lembrar que Sérgio Guizé foi envolvido em boatos de que estaria tendo um afer com a atriz Paola Oliveira porém os dois negaram tudo além disso ele disse que esses boatos só servem para colocar Paola contra Bianca Bin e isso para ele é muito maldoso será que a previsão da Lene irá se concretizar segundo ela a relação de Bianca e Sérgio Guizé está chegando ao fim e como já tiveram boatos de traição isso pode indicar que talvez esse casal possa estar passando por uma crise é pessoal realmente vai lembrar que o Sérgio Guizé acabou se envolvendo com atrizes em novelas e agora a Paola Oliveira que é top demais assim como a Bianca Bin é difícil saber que é mais bonita cada um tem um estilo diferente e realmente deve causar uma preocupação para a Bianca mas como foi dito aqui esses boatos foram negados tanto pela Paola como pelo Sérgio Guizé mas agora reforçado pela sensitiva Lene que já acertou muitas mas muitas previsões mesmo vamos torcer que ela esteja errada ou não sei certa porque vai saber se realmente o casal ainda está bem junto a gente nunca sabe quando tem uma separação a gente fica a princípio meio triste mas na verdade muitas vezes o casal fica até feliz porque já não estão mais se aguentando se suportando ou coisas do tipo só quem sabe mesmo é o casal então se é boa ou ruim o casal com certeza que vai saber tá certo? eu costumo falar o seguinte fotos felizes fica só ali em rede social Facebook porque a vida real não é tão assim claro temos momentos felizes mas tem briga tem problema enfim a vida a dois não é tão simples como nós vemos nas redes sociais e aí comenta aqui o que vocês acham vocês acham que a sensitiva está certa ou errada e também voltando a Gleice Gleice e Paula de quem vocês estão a favor nessa história a Gleice foi com tudo a Paula também enfim é uma treta que está rolando aí de ex-BBBs campeãs nouno